Legendas preparadas por voluntários e στην Meus amigos queridos, começando com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho neste domingo, dia 15 de abril. Muita luz, muita luz e muita paz ao seu coração, à sua família, a todos aqueles que estiverem ao seu redor, que eles possam sentir a sua luz brilhando de verdade. Você se considera uma pessoa afetiva? Você se considera uma pessoa amorosa, bondosa? Como é que você se comunica com o mundo ao seu redor? De maneira grosseira, rude, impaciente ou não? Você demonstra seu afeto, você demonstra seu carinho, você se conecta com a alma de quem te rodeia, não importa se é um animal, se é uma plantinha, se é uma outra pessoa, através dos caminhos do coração. Gente, falar sobre a importância do afeto nas nossas vidas é falar sobre o tipo de linguagem que nós usamos para nos comunicar com os seres ao nosso redor. O afeto é a grande linguagem de Deus, não é? O carinho é o grande idioma universal que nos une e faz com que a gente possa se aproximar da alma de todos aqueles que estão ao nosso redor. Muitas vezes nós vamos encontrando pessoas amargas, com o coração endurecido, entristecido, porque eles não receberam afeto. Pessoas que reclamam, meu pai não me abraçava, minha mãe não me beijava, não é assim? Eu queria muito ter sido bem tratado pelos meus avós e não fui. Tive dificuldades no meu trabalho, porque era maltratada pelo meu chefe. E aí algumas dessas pessoas carregam esses traumas, o que naturalmente é respeitável, porque todos nós temos uma história e é claro que a nossa história acaba trazendo uma mensagem para a gente. Entretanto, contudo, todavia, o Evangelho nos ensina a transformarmos as nossas experiências. O fato de você não ter, eventualmente, não recebido o afeto que gostaria, não quer dizer que você tenha que repetir a mesma história. Não, gente, mil vezes não. Nós aprendemos com Jesus a amar. Nós aprendemos com Jesus que a linguagem de Deus é a linguagem do amor. Então, não importa o que você tenha vivido no passado, você tem livre-arbítrio para mudar a maneira como você vai se comunicar no momento presente. Então, quando nós escolhemos, apesar de termos tido dificuldade no passado, em sermos mais amorosos agora no presente, o que acontece? Acontece que você começa a se aproximar de todo o mundo que te rodeia. Gente, fala a verdade. Quem é que não quer ser bem tratado? Não é? Qual é a plantinha que não cresce? Quem cuida de planta sabe disso quando é tratada com carinho, com afeição. Qual é o animalzinho que não oferece o seu olhar carinhoso, que não oferece a sua vibração salutar? Porque o animal não fala cognitivamente, mas ele fala com a sua vibração. Ele expressa o seu afeto e a sua satisfação no limite que ele pode, correspondente ao que ele recebe. Qual é o outro ser, gente? Ser humano, que não fica feliz quando é bem tratado. Seja afetivo. Traga amor para a sua vida. Sabe, na hora que você cruzar com uma pessoa, você vai dar um abraço, abraça de verdade. Tem gente que abraça de uma maneira estranha. Vocês já notaram aqueles abraços de lado, sabe, de má vontade, tapinha nas costas? Não, abraça mesmo. É um abraço chacoalhão, que você abraça, dá uma chacoalhada, aquele abraço gostoso, para que a pessoa sinta seu afeto. Você vai conversar com alguém? Converse olhando olho no olho. Tem gente que não gosta de olhar dentro dos olhos. Não é só por timidez, não. Faça isso não, hein? Vai conversar, olha o olho no olho, deixa o outro sentir você, né? Deixa o outro sentir a veracidade do seu sentimento. Você vai conversar, procure colocar doçura na sua voz. Infelizmente, tem gente que só se expressa com rudeza, com grosseria. Faz isso não. Porque aí você afasta o outro de você, entende? Você afasta os animais de você. Bem, afasta os bons espíritos de você. Cada um de nós é herdeiro de si mesmo. Nunca se esqueça disso. E se a gente, né, trabalha, alimenta a linguagem do afeto nas nossas vidas, gente, todos reagem ao nosso redor. Então, vamos nos lembrar dos gigantes da alma, né? Dos gigantes do amor que conseguiram crescer espiritualmente e arrebanharam milhões e milhões de pessoas seguindo seus exemplos porque eram pessoas afetivas, eram pessoas muito amorosas. O seu exemplo de doação era puro amor. Sabe, eu me recordo aqui de uma história lindíssima retratada no livro Os Mensageiros, a obra magnífica de Chico Xavier, né, psicografada pelo Chico, do nosso amado espírito André Luiz. Quando André Luiz conta que eles estão chegando numa fazenda, encontra um homem que tinha acabado de tomar um coice. Ele tinha maltratado tanto o animal que durante anos o serviu, que durante anos trabalhou para ele sem nunca receber um carinho, que um dia o animal instintivamente deu-lhe um coice e eles tinham acabado de chegar. E aí André Luiz compartilha com a gente a aprendizagem que ele recebe do mentor espiritual que o acompanhava, acompanhava, falando que o animal simplesmente deu a ele aquilo que o homem tinha lhe dado primeiro. E aí nos alertava. O afeto une as almas, mas a grosseria, a aridez da alma as afasta. Então, meus amigos queridos, cuidado. Às vezes a gente reclama da distância na família, mas tem gente na família que só fala com rudeza, com grosseria, não é? Não toca, não conversa, não procura se aproximar do familiar, faz isso não. Aliás, aproveita hoje, que é domingo, né? Se você está com sua família aí perto, seja mais afetivo, mais próximo, diga eu te amo. Não é da boca para fora, não. Reconheça o valor da sua esposa na sua vida, do seu marido, na sua vida dos animais, na sua vida dos seus parentes, inclusive das pessoas difíceis. Reconheça a presença de Deus, né? Te dando força, mesmo nos momentos mais complicados. Sabe, gente, reconhecer, validar que nós somos amados, potencializa o amor no nosso coração. Por sua vez, eu me lembro de outra história de Chico, em Pedro Leopoldo, quando ele, com um pouquinho de dinheiro que tinha, ele faz uma oferta para um homem que estava maltratando um cavalinho velho, cansado, para comprar esse cavalo. O homem não entende, por que o Chico queria comprar um cavalo velho e cansado? E o Chico surpreende a todos, né? Levando esse cavalo para um determinado lugar, para que ele pudesse se aposentar em paz. Olha só que coisa! Cada um dá o que tem, né? Chico tinha muito amor para dar em todos os sentidos. É isso! É isso! Essa é a mensagem. E aí? Você tem sido uma pessoa afetiva, amorosa, bondosa? Qual é a linguagem que você tem utilizado para se comunicar com o mundo ao seu redor? Essa é a pergunta do nosso amado Evangelho de hoje. Meus amigos queridos, com muita alegria, né? Estamos aqui em Patos de Minas. Daqui a pouquinho começa nosso tratamento espiritual. Sempre uma bênção incalculável, né? Para quem tem oportunidade de participar. Ontem tivemos o Fórum Espírita aqui, na região sobre o livro A Gênese. Quanto afeto foi compartilhado. Reflexões profundas realizadas, revi amigos queridos, né? Outros expositores magníficos também. Uma aprendizagem. Nossa! Uma aprendizagem. Eu tenho aprendido muito com os amigos aqui dessa região. São muito afetivos e carinhosos. Lembrando que agora, né? A gente chega de 18 e 19, essa semana, na cidade de Maceió. Dois eventos grandes sobre o Evangelho. Estamos aguardando vocês, com sua família. Sejam muito bem-vindos. E na semana seguinte, em Salvador, tá bom? Pois a gente divulga o local novamente com mais especificidade. Então, é isso. Que Deus te abençoe, te inspire, que você tenha um domingo especial. E que você compartilhe o melhor do seu coração com todos que te rodeiam. Os animais, a natureza e, é claro, principalmente as pessoas que fazem parte da sua caminhada. Você vai perceber que fazendo isso, você vai sentir ainda mais o afeto do seu amigo espiritual te protegendo. E a bondade divina te amparando, tá bom? Então, que Deus te abençoe, como sempre, muito, mas muito obrigado mesmo por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E elas são nossas, né? Literalmente, nossas. A gente está juntos aqui. Que Deus te proteja. E você já sabe, até breve, com muito amor, carinho, com muito afeto. Até muito, meus amigos. Muito breve. E você já sabe, até breve.